Loqueta Music, os melhores lançamentos Meu irmão, nada de Freitas é atender esse celular, meu irmão E aí Freitas, minha mulher pegou meu celular eu dormindo, meu irmão A casa caiu, caralho Eita porra, respal, caralho É o Robertinho, o mais louco da série É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, show mais brabo de recife Dessa vez eu rodei e ela pegou meu celular E pra minha amante já começou a ligar E saí do B.O. e deixei ela resolver Depois disso tudo, cê que as duas vão querer Ninguém entra, entra tudo Vive, vive me ameaçando, passo jogar piada Mas você não sabe quem você quer mal amado Foi mal amado, é o caralho tá achando que eu tô moscando Pro meu marido mensagem já tá mandando Contigo não tem conversa, não sabe o que tá falando Não tô mandando mensagem, ele que vive me negando Deixa de brigar que as duas é amiga Se eu trompa, se eu trompa, se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Falando que vai bater, falando que vai me agredir Mas cachorra que muito late não consegue me ferir Foi me chamando de cachorra, não sabe o potencial O cara que era seu hoje, ele é meu atuar O cara que era seu hoje, ele é meu atuar É muita ratonalidade nesse beat DJ Freitas, o mais bravo que eu sou DJ Freitas, que magrinho gostosinho, hein Dessa vez eu rodei, ela pegou meu celular E pra minha amante já começou a ligar E saí do B.O. e deixei ela resolver Depois disso tudo, seca as duas vão querer Ninguém entra Vive, vive me ameaçando Passo jogar piada Mas você não sabe que você que é mal amado Foi mal amado, é o caralho tá achando que eu tô moscando Pro meu marido mensagem já tá mandando Contigo não tem conversa, não sabe o que tá falando Não tô mandando mensagem, ele que vive me negando Deixa de brigar que as duas é amiga Se eu trompa, se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Se eu trompa na rua vai ser surra de madeira Falando que vai bater, falando que vai me agredir Mas cachorra que muito late, não consegue me ferir Cachorra que muito late, não consegue me ferir Foi me chamando de cachorra, não sabe o potencial O cara que era seu hoje, ele é meu atual O cara que era seu hoje, ele é meu atual Sei que eu perdi meu posto de mulher que eu Mas é na minha cama que ele vai ao céu Mas é na minha cama que ele vai ao céu Vive, vive me ameaçando Passo jogar piada Mas você não sabe que eu vou ser Tchau, tchau.